Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar dos chefes mais difíceis de Resident Evil. Pelo menos que eu passei mais dificuldade, eu sei que isso pode mudar para alguns jogadores, beleza? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de participar aí para você concorrer a um Play 5, o primeiro link está aí na descrição, beleza? Deixa aquele likezão bonito e vamos nessa para o vídeo. Bem, eu vou colocar duas vezes esse chef, tá? Porque assim, é uma boss fight chata, ruim? É. E eu trouxe ele nos vídeos lá, no último vídeo de Resident Evil que eu trouxe, sobre as piores lutas de chefes, que é a luta final do Resident Evil 3 Remake. Além dessa luta aí ser bem chatinha, eu já mostrei os motivos, né? Uma luta tosca, parada no mesmo lugar, sem ficar empurrando os negocinhos ali, só atirando o Nemesis. Quando você vai para esta luta nos modos de dificuldade mais elevado, como o pesadelo ali, o inferno, esta luta é um inferno. Porque assim, meu Deus do céu, mano. Ah, é só usar lausher infinita. Tá aí um boss que nem com lausher infinita a luta fica fácil, ela continua muito difícil. Isso é devido à imprevisibilidade da desgrama do Nemesis, cara. Nesta forma aí que ele vira a carne moída bonita, né? Ele dá diversos ataques ali com a mão. E cara, é uma sequência de 4, 5 ataques ali, que você tem que ter a esquiva perfeita aqui. Se não, cara, se você errar, já era basicamente. No inferno, já era. Hit kill. E o pior é que, tipo assim, ele não vai batendo sequência, assim, você fala, oh, esquivei, uhul, bonito, não. Ele é imprevisível porque ele às vezes dá uma paradinha, que é justamente para fazer você se esquivar errado e tomar golpe dele. Então ele meio que estuda o jogador ali, o filho da mãe, né? Estuda o jogador para conseguir te acertar, né? No seu ritmo. Você está no ritmo da esquiva com ele ali, ele vai, dá uma paradinha e aí ataca. E aí você perde o ritmo e você toma dano dele. Fora ainda é que a Jill toma uns stunlocks ali, ela fica meio paralisada, que é injusto. Que você fica ali, né, meio que paralisado e é o suficiente já para ele te emendar a outros golpes. Então você até sente que a luta parece injusta nas dificuldades mais elevadas. Então assim, é uma luta muito, muito difícil, cara. Eu até desisti já dessa luta e você vai encontrar diversas pessoas falando 60 tentativas e nada. Estou uma semana e nada. Porque ela realmente pega pesado. Simplesmente por isso, né? Vários outros ataques dele também não é muito fácil de você esquivar ou fugir. E você acaba falecendo muito rápido, cara. É complicada demais, demais. Resident Evil Cool de Veronica, sim. É um Resident Evil bem complicadinho e bem difícil. E tem diversos momentos memoráveis da desgrama mesmo. Que você fica bolado. Mas nós temos o Tyrant no avião. Que eu acho que isso aqui virou uma luta clássica desse jogo. Justamente pela sua dificuldade. E grande parte dessa dificuldade é simplesmente a arena. O cenário dela que se passa dentro de um aviãozinho extremamente apertado. Onde você tem que enfrentar um Tyrant. E aqui, meu amigo, é aquele negócio. Você chegou aqui. Tá com pouca munição? Não tá com munição o suficiente? Gente, muito possivelmente você vai resetar o jogo. E vai começar tudo de novo poupando munição. Justamente para chegar neste exato momento tranquilo. Se você tiver as armas ali de BOW e tal. Você até consegue de uma forma até de boa. O grande problema disso, desta luta é esse. Porque ela pode travar o jogador. E até fazer ele resetar o game. Porque é complicado, né? Você tem o Tyrant ali. E você precisa tentar atacar ele a quantidade mais vezes possível. Porque o que você menos quer é ficar sobrevivendo com ele. Neste local extremamente apertado. E embora você consiga tentar passar por ele. Ele consegue dar uns solavancos ali, uns avanços. Deixa eu atacar e vai dar muito dano em você. Então é uma luta muito difícil, muito complicada. Tensa pra caramba. Só porque é tudo claustrofobicamente apertadinho o negócio. O Elite de Resident Evil 0. E esta boss fight tem basicamente 3 fases. E ela também é meio Cold Veronica. Porque é uma boss fight que se você chega nela com pouca munição. Tá lascado, meu amigo. Provavelmente você vai querer voltar. Você vai querer fazer um backtrack. Você vai querer resetar o negócio. Nas dificuldades mais altas é pior ainda. Menos recursos, etc. Você enfrenta esse chefe de uma forma mais humana. Que aqui é até mais ou menos de boa. Se tiver ali as munições. O grande problema é que na fase final. Você tem que usar muita. Muita municione. Por quê? Porque você precisa avançar logo pra segunda fase. Onde a Rebeca vai ficar abrindo ali. As escutidas do negócio. Que é pra atacar sol nesse bicho. Que é a fraqueza dele. E aí você fica ali com o bicho. Distraindo o bicho da melhor forma possível. Senão ele vai pra cima da Rebeca. E vai acabar com tudo. Além disso tem tempo essa luta. Que atrapalha e tudo. O problema é que você precisa realmente de muito recurso pra estar aqui. E se você tá com pouco recurso. Isso aqui vai virar muito estressante pra você. Vai pra cima da Rebeca. Você não vai conseguir distrair ele. As primeiras fases vão ser estressantes. Assim, fica tudo muito mais complicado. Muito mais difícil. Porque é uma luta de gerenciamento basicamente. E aí se torna uma luta muito estressante. Difícil pra caramba na maioria dos casos. Eu queria colocar um chefzinho de Resident Evil 4. Que possa ter causado dificuldade. Entretanto eu acho que os chefes aqui são até bem equilibrados. E você vai ver que talvez o que eu vou colocar aqui. Muito possivelmente você pode não concordar. E outros vão concordar. Porque ele muda um pouco. E é o Verdugo. O Verdugo é um boss que ele é bem forte. E é bem difícil se você quiser derrotar ele. Tanto que muitas das vezes que o jogador passa por aqui. Ele não derrota o Verdugo. Às vezes ele fica só ali na sobrevivência. Até o elevador chegar. Mas essa luta sim é bem complicada. Principalmente quando o seu foco é derrotar. E aí ele se torna sim. Pra mim o chefe mais difícil de Resident Evil 4. Primeiro que é o cenário que você enfrenta ele. E considerando ali as primeiras vezes que você está enfrentando. Você pode ficar encurralado muito fácil contra ele. Ele é ágil. Ele é forte. Ele causa muito dano. E ainda assim né. O mapa se você não decorou. Você vai ficar preso em um elevador. Só vendo ele vindo na sua direção. Você vai falar é. Na hora de rezar uns 20 Pai Nosso aqui. Porque ele já era meu amigo. E esse é o Verdugo. Por isso que é uma luta bem complicada. Você só consegue derrotar ele por exemplo. Usando os nitrogênios. Pra você ver que. Até se você avaliar mais profundamente. Ele é um chefe forte. É engraçado que ele é tipo. Ali o braço direito do Salazar. E ele é muito mais forte que o Salazar. Se ele fosse num X1 por exemplo. E o cara obedece ao Salazar. É meio irônico isso. Mas sim. Ele é bem difícil cara. Assim como Nemesis. Um chefe que é bem pesadelo. Já nos modos de dificuldade um pouco mais elevado. É um desço. Do Resident Evil 5. Essa luta que parece um real shooter. Você fica parado no local. Simplesmente lutando contra o bicho ali. E é justamente isso. Parte da dificuldade da luta. Porque você não vai enfrentar. Só esse boss gigante. Como vão ter Madins ali. Tacando outras coisas em você. Atacando você. E cara. Nas dificuldades mais elevadas. É basicamente um golpe. Já era o negócio. E aí você precisa acertar um desço. Ao mesmo tempo. Que você tem que tentar acertar os outros Madins. Que estão ali atacando meu amigo. E se você virar. É o tempo às vezes suficiente. Para o gigantão vir para cima de você. E você já era. E às vezes se você focar no gigantão. É o suficiente para o inimiguinho ali do lado. Simplesmente te mandar de arrastar para cima. Uma estratégia que muitos usam aqui para facilitar. Inclusive vai a dica aí. É aumentar a sensibilidade do movimento do game. Assim você consegue girar mais rápido ali. E conseguir voltar a tempo ali. Para derrotar esse boss. Ou também você dar sorte no RNG. Que às vezes os magins que aparecem. Não vão te atrapalhar tanto. Mas assim. Cara. É uma luta muito com uma janela muito fechadinha. Ali ela não te dá muito espaço. Para você ir ali no inimigo e voltar. Porque senão você simplesmente está ferrado. Você já era. Você perde aí para o gigantão. É o gigante versão pirata. E nós temos o House aqui. Do Resident Evil 6. Que é o boss final ali da luta. Com o Chris. E o Pierce. Essa luta aqui. É a primeira vez. Talvez ela possa ser a mais confusa. Porque você fica meio confuso. Assim. Como que eu derroto esse boy? Sabe? Você acaba gastando todas as suas munições. Você não derrota. Ele fala. O que está acontecendo? O que eu preciso fazer? É a segunda vez. Até é mais tranquilo. Ou se você está em coop. Com o amigo. Eu acho que também vai mais de boa. Mas solo. A primeira vez aqui. Essa luta. Você fica meio. Confuso de ali. Onga bunga. Porque assim. Você tem que basicamente. Comandar. Usar o comando. Para o Pierce. Atacar o boss. No momento correto. E eu vou ser sincero para vocês. Até chegar no chefe final. Jogando no normal. Eu não usei nenhuma vez. Comando de personagem. Eu ia sozinho. Ali na alegria mesmo. No hard. Você usa mais. Mas aí você. Você aprende mais ou menos. Esse comando aqui. E é isso. Uma das partes complicadas. Dessa luta aí. Porque além desse bichão. Esse é uma esponja. Você ainda. Tem que esperar ele cair. Comandar o Pierce. No momento certinho. Que ele caiu. Para você conseguir atacar. A parte fraca. Do inimigo. E ainda assim. É outra dessas lutas. Que precisa de muita. Mas muita munição. Se você chegar bem despreparado aqui. Pode ser que você vai passar. Bom sufoco. Aí você ainda. Quebra a caixinha ali. Para poder pegar. Mais munição. E. Ele dá XP. Para você não ver mais. E aí você fica bolado. Aí que o negócio. Fica triste mesmo. Né. Mas. Acho essa luta. Esse chefe. Bem interessante. Assim. De certa forma. Mas. É uma boss fight. Bem dificinha. Assim. Né. A primeira vez que você está enfrentando. Você vai tentar umas boas vezes. E ela é longa. E nós temos aqui. Mais um de Resident Evil Zero. Que é o morceguicho. Né. O morceguinho. Ele é mais problemático. Pelo design dele. Existe sim. Uma forma de você fazer isso. Muito fácil. Essa luta. Mas eu estou sempre considerando. Aqui. As primeiras vezes. Né. Você não. Viu muito como passar o boss. Ou a forma meio que. Correta. De derrotar ele. Embora você possa ficar ali no cantinho. Mirando e acertando. Você consegue. Passar mais tranquilamente. Se você jogar normalmente. Isso aqui vai dar um pouco de trabalho. Isso porque esse morcego gigante. Desgramado aí. Ele invoca minions. Né. Os mini morceguinhos. E os Resident Evil. Os mais antigos. A trava da mira. Era ali. Travada. Automática. Né. Ele tinha o auto. Auto M. Né. Que falava. A mira era automática. Então. Você queria acertar o papai morcego. Ele não mirava no papai morcego. Ele mirava nos morceguinhos. E aí. Você gastava recursos. Até você conseguir eliminar tudo. Derrotar o morcego. Dava um bom trabalho. Então é uma luta bem estressante. É um boizinho que marca. Nem é assim. Ó. Difícil. Mas a mecânica do jogo em si. Atrapalha muito essa luta. E deixa ela muito mais difícil. Do que eu acho que ela era pra ser. Sabe. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.